Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo a mais um react aqui do canal só lembrando né hoje tem a entrega do pedido de impeachment contra o poderoso chefão Brasília vai perver hoje e eu separei um cortezinho muito bom aqui para vocês do 4x4 a qual já quero tá deixando os créditos vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final ficou um ponto um pouco longo mas é por isso né é porque tá muito bom recomendo assistir até o final quem não quiser assistir na velocidade normal coloca lá na velocidade 1.5 quem consegue entender né vocês vão conseguir assistir o vídeo de uma maneira mais rápida e vão poder acompanhar o conteúdo inteiro então já amassa aquele dedão no like que você sabe que ajuda bastante no engajamento do vídeo e se ainda não for inscrito e quiser tá ajudando o nosso canal aí botão abaixo escrito inscreva-se de passar para deputada Bia Kicis eu vou chamar mais alguns trechos de discursos na Paulista inclusive um trecho do discurso que a deputada fez lá na Avenida Paulista primeiro deputado Gustavo Gaia que disse que o Brasil é hoje um farol de esperança o Brasil se tornou hoje um farol de esperança para o mundo inteiro o mundo está assistindo o que está acontecendo aqui aqui é o único país do mundo onde um milhão de pessoas vai às ruas para lutar por democracia liberdade de expressão a nossa liberdade está em jogo mas nós não vamos desistir mas o foco presidente e isso tem que ficar bem claro ao final de hoje o foco agora eu digo mais pela primeira vez nesses últimos anos eu sinto no meu coração uma verdadeira esperança de mudar a situação nós estamos vendo a formação da tempestade perfeita no caminho daquele ditador o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas pediu a volta de bolsonaro anistia sim alguém pode achar estão falando de anistia sim é um remédio político o congresso pode nos dar esse remédio político nós merecemos isso nós estamos aqui para dizer que a direita dá resultado nós estamos aqui para dizer que nós estamos do lado do povo nós estamos aqui para dizer que estamos olhando estamos cuidando das famílias e que as famílias dos presos políticos nos importam nós queremos a pacificação mas a pacificação pressupõe gestos e nós queremos ver esses gestos e nós temos que agradecer o fato de você estar aqui hoje nós temos que agradecer o verde e amarelo no dia da independência nós estamos lutando pela nossa verdadeira independência pela nossa verdadeira liberdade estamos fazendo isso do lado de vocês do lado do nosso maior líder jair messias bolsonaro e eu queria ouvir aí um volta bolsonaro bem forte a deputada bia kicis que está com a gente hoje aqui no quatro por quatro nesse revezamento de parlamentares que muito nos honra ela falou em parar a câmara dos deputados e o que nós queremos nós queremos que o rodrigo pacheco recebe esse pedido e distribua para ser analisado como manda a lei e agora meus colegas deputados e deputadas nós vamos obstruir os trabalhos nós vamos parar parar a câmara de deputada é sobre isso que nós falávamos né todas as frentes numa guerra são indispensáveis então a gente tem o povo na rua ea gente tem a pressão parlamentar né que que a senhora pode nos dizer né é desse movimento e a gente tem gente já aqui no chat também pedindo por favor para que volte a ver com as manifestações em brasília pessoal de brasília tá sentindo falta deputada perfeito bom primeiramente com relação a manifestação de brasília dessa vez o foco foi em são paulo até mesmo a pedido dos organizadores do presidente bolsonaro mas nós teremos em breve manifestações em brasília inclusive o povo tá começando a perder o medo e isso é muito importante com relação a parar o congresso obstrução esse é o nosso movimento da oposição eu como líder da minoria juntamente com Felipe Barros que é o líder da oposição com os vice-líderes da oposição e minoria nós temos trabalhado isso na semana passada estivemos reunidos falando sobre essa necessidade da obstrução e vários senadores estão nos acompanhando tanto assim que tivemos na segunda-feira passada mais de duas horas nós reunidos no gabinete do senador Magno Malta depois fomos a uma sessão especial a que foi conduzida presidida pelo nosso querido senador Eduardo Girão e lá ele nos deu a palavra para que nós pudéssemos falar a respeito do que estava acontecendo teve até aquela ligação do presidente do Senado Rodrigo Pacheco para ele tentando interromper aí a sessão mas nós continuamos falando é todos colocando a necessidade né do impeachment necessidade dos senadores tomarem uma providência do Rodrigo Pacheco tomar uma providência com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes e aí reunidos com os senadores nós fizemos uma coletiva e eles também disseram que irão sim é obstruir isso é fundamental porque o que nós temos é um quadro muito preocupante e nada republicano nós temos um quadro de dois poderes unidos contra um poder então a Constituição fala que são três poderes da República independentes e harmônicos hoje não existe nem independência nem harmonia minha gente existe um um coluio isso não é harmonia entre executivo e judiciário né pelo Supremo Tribunal Federal contra o Congresso que é o poder que representa o povo então o judiciário executivo já viraram as costas para o povo e estão usurpo é usurpando atribuição e competência do Congresso é claro que isso acontece acontece porque temos um congresso liderado por pessoas fracas né o Rodrigo Pacheco é a pessoa que teria o poder de fazer essa contenção não vou nem falar tanto do Lira porque o Arthur Lira em vários momentos mostrou ainda um pulso firme ele sempre fala eu não tenho competência perante o Supremo Tribunal Federal Federal nós realmente precisamos que o Senado faça a sua parte então nós temos aqui focar na pessoa do Rodrigo Pacheco ele precisa receber esse pedido de impeachment e vejam vocês quando o Supremo avançou na questão das drogas ele logo apresentou uma PEC então ele sabe do poder que ele tem ele só não que ele não usa né e eu estou com Rodrigo Pacheco desculpa com Rodrigo Constantino que antigamente a gente chamava de omissão hoje não é mais opção hoje é cumplicidade e aliás eu usei um termo dizendo que ele tem sido avalista do Rodrigo Pacheco tem sido avalista do Alexandre de Moraes e isso precisa precisa mudar e eu acredito conversando com vários juristas inclusive que estão ao nosso lado que a maneira mais eficiente que nós temos hoje nós aí eu digo deputados porque já que o impeachment não depende da gente que nós temos é realmente fazer uma obstrução firme não deixar nada passar mais no Congresso a não ser as pautas que nos interessam por exemplo anistia que está na pauta da CCJ para essa semana parabéns a deputada Carolina Detone Carol Detone que é presidente da CCJ que tem usado realmente a prerrogativa dela de fazer a pauta da CCJ de forma assim muito corajosa muito firme então nós temos algumas PECs e mais a questão da anistia alguns projetos que são muito importantes esses nós queremos tocar e daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre esse pedido de impeachment a última dois deputados federais que tem uma previsão de ser entregue esta semana se não me engano já amanhã a deputada vai confirmar daqui a pouquinho antes deixa eu agradecer as pessoas que estão contribuindo colaborando ajudando a Manu deputada voltando a questão do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes esse texto da Câmara né que tem o apoio de 153 parlamentares esse texto ele deve ter mais assinaturas e como a senhora própria disse apesar dos deputados não participarem né da análise de afastamento de afastamento de ministros da STF essas assinaturas acabam pressionando um pouco senador Rodrigo Pacheco que que é cúmplice é disso tudo né a gente sabe que o processo de impeachment tá nas mãos dele depende dele depende do Senado é o que que a senhora imagina com essa pressão da Câmara a senhora percebe no Congresso Nacional é um movimento de abandono né do Alexandre de Moraes isso realmente pode vir acontecer eu acho que o que seria mais libertador para todos nós seria se a gente conseguisse acabar com o foro por prerrogativa de função ou seja tirado o Supremo a competência para julgar processar julgar os parlamentares claro a Ana Paula sempre fala nisso eu também mas como o projeto que tá lá que veio do Senado tem algumas questões que não são é unânimes né eu acho que isso ainda demora um pouquinho por isso o impeachment é tão importante que aconteça logo e eu acho que o Rodrigo Pacheco gente ele não é só presidente do Senado ele é presidente do congresso portanto das duas casas unidas né ele também é o nosso presidente digamos assim e claro que quando ele vê um número muito grande de parlamentares né se unindo e pedindo algo pressionando vamos lembrar que quando nós estávamos com 130 e poucos deputados assinando o Gaia fez um levantamento que isso já representava 17 milhões de eleitores eleitores é muita gente então é não dá para ele virar as costas para isso nós precisamos de mais assinaturas mais apoio de parlamentares e acho que isso acontecerá sim nos próximos dias já está acontecendo a as vésperas aí do do nosso da manifestação de ontem a gente teve mais senadores assinando né se comprometendo é não assinando o pedido de impeachment porque como eles vão julgar eles preferem não assinar mas se manifestando colocando o nome como a pouco pessoas que apoiam o pedido de impeachment e nós deputados temos que fazer a nossa parte nós temos que vir assim um grande número realmente para impressionar imagina se nós tivermos aí 300 deputados né se manifestando favoravelmente a gente sabe que a gente tem aqueles deputados que são de centro que hora balança para um lado hora balança para o outro né e à medida que for crescendo esse coro eu tenho certeza que mais parlamentares virão para o nosso lado deputado abia kicis muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa 4x4 nós nos despedimos da deputada marcel fanhaten ainda temos a participação daqui a pouquinho do deputado gustavo gaia e do senador eduardo irão deputado marcel fanhaten seja bem vindo mais uma vez ao do programa 4 por 4 estamos aqui falando dessa possibilidade de um pedido de impeachment quem sabe o rodrigo pacheco um dia desperte ou se sinta pressionado de alguma forma muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui boa noite seja bem vindo eu tô sem o seu áudio não sei se é na nossa mesa ou o seu microfone o microfone tava desligado boa noite lá como tá me ouvindo agora né muito bem obrigado é boa noite lá como eu disse que satisfação é minha por ter sido convidado mais uma vez para estar com vocês com o Rodrigo com a Ana Paula com todos que assistem e com minha querida amiga Bia Kiss que acabou de falar depois o Gustavo e o Girão só boas companhias de muito muito contente de participar do programa com vocês hoje à noite muito obrigado pelo convite muito obrigado vou passar o Constantino para fazer um comentário e fazer a primeira pergunta para o deputado marcel fanhaten consta porque é impressionante é a gente está acompanhando aí essas semanas movimentadas em Brasília e 25 senadores que ainda não se posicionaram sobre o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes disseram que estão se comportando dessa maneira com medo de retaliações isso é algo inimaginável é mas eu não tenho dúvida também que teve gente que não foi na manifestação com medo o medo já está alastrado entre cidadãos comuns também né o que é típico de ditadura boa noite deputado seja muito bem-vindo é um prazer tê-lo aqui antes de fazer uma pergunta um breve comentário minha coluna na revista oeste essa sexta foi uma homenagem uma ódio à bravura do jovem nicolos mas cada palavra que eu escrevi ali me referindo a ele eu dedico a você também nós nos conhecemos há muito tempo e eu admiro muito sua coragem eu apenas coloquei ele por ser mais jovem mais novinho então é essa cara da juventude aguerrida que dá esperança para todos nós mas o senhor também deputado e a pergunta que eu faço é essa você tem feito aí peregrinações viagens aqui nos estados unidos mostrando isso você o senador girão também o maicon schallenberg que é um jornalista muito respeitado muito conhecido por trás do twitter files esteve no evento é esse sábado ao lado do senhor qual a importância de mostrar ao mundo que está acontecendo porque que você acha que o mundo principalmente os estados unidos estão tão atentos e que tipo de efeito concreto isso pode ter excelente rodrigo bom é primeiro obrigado pela pela coluna sem dúvida dedicada a nicolas dedicado a todos que eles estão trabalhando para dar esperança para o povo brasileiro a primeira coisa que eu ouço quando me cumprimentam é não desista o que significa que muita gente infelizmente a gente já desistiu e muitos mais não querem desistir olhando no exemplo daqueles que estão hoje na política como havia aqui se que falou um sinal de que há uma luz do fim do túnel sem dúvida que antes só de responder a pergunta queria fazer um comentário sobre essa questão de senadores que não se pronunciaram por ter medo de retaliação realmente a aqueles lá como tem medo de retaliação mas infelizmente também há aqueles que têm benefícios dessa não posição há aqueles que lucram inclusive né tem negócios com o Supremo Tribunal Federal e não querem se indispor para não perder é vultosas somas financeiras que fazem com os tráficos de influência que tem isso é algo que é corriqueiro de se ouvir aqui em Brasília tá importante a gente escutar porque a Suprema Corte já começar lá pela denúncia do amigo do amigo do meu pai tem sido também acusada com muita frequência por muitos advogados no Brasil de ser um ambiente absolutamente também é corrupto então é algo que a gente precisa lembrar e tô aqui obviamente respaldado pela imunidade parlamentar para dizer aquilo que se houve para que a sociedade saiba o que se está passando hoje no seio do poder brasileiro quanto à pergunta do Rodrigo Constantino Rodrigo é fundamental que o mundo todo saiba disso nós temos uma corrupção endêmica no Brasil já há muito tempo e é felizmente o momento agora de expor de uma forma muito claro que está acontecendo no Brasil eu li a pouco a coluna de Mary O'Grady para o Wall Street Journal quem não pôde ler ainda não sei se chegaram a ver foi um pouquinho antes de entrar no no ar que eu li a coluna dela no Wall Street Journal está espetacular ela está lembrando que tudo o que está acontecendo hoje no Brasil de censura iniciou também em virtude da revolta do povo em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira do Supremo Tribunal Federal de soltar o Lula de tentar apagar o tempo passado que é indelével né são anos e anos décadas e décadas de um esquema criminoso no poder que foi aprimorado pelo PT que institucionalizou a corrupção seja no mensalão esteja depois o petrolão acabou culminando com a prisão do Lula e de tantos outros próceres petistas e com o acobertamento mais recente da Suprema Corte que passou também a ser ela própria alvo de denúncias de corrupção então é muito importante que o mundo todo saiba que tudo que está acontecendo hoje tem origem não é apenas no fato de que Bolsonaro chegou ao poder e portanto todos aqueles o seu entorno se tornaram alvos preferenciais de uma perseguição política feita pela corte com base também nos inimigos do PT não essa é uma parte importante mas ela é uma parte eu não vou dizer colateral porque o que vai aparecer que é que tem importância menor também não tem realmente repito é uma parte importante mas é uma consequência da reação da corte da Suprema Corte do Supremo Tribunal Federal de seus membros as notícias que davam conta de que a corrupção também está no poder judiciário então é muito importante que o mundo todo saiba disso nós tivemos uma reunião muito importante na quinta-feira passada à noite foi um bate-volta que eu fiz a Miami para estar com a deputada Maria Elvira Salazar ela levantou aquela foto né do Alexandre de Moraes no congresso americano no mês de maio eu infelizmente não pude estar com a comitiva de brasileiros deputados e outras autoridades senadores que foram lá porque tinha acabado de acontecer a enchente horrível no estado do Rio Grande do Sul é mas é ela essa nossa deputada ela é uma guerreira e foi muito importante nós temos essa oportunidade de conversa última quinta-feira para tratar sobre a situação no Brasil e continuar esse trabalho de formiguinha que nós estamos fazendo fora do país é para que haja uma reação também seja no congresso americano seja no parlamento europeu seja aqui nos vizinhos na Argentina agora governada por Javier Miley porque quando as instâncias nacionais não são suficientes precisamos apelar ao direito internacional e aos países amigos o ano eu acho que o Franco já conseguiu é preparar aí a manchete da coluna da da Mary O'Grady está aí no Wall Street Journal na e a manchete é Elon Musk luta pelo pelo discurso livre pela liberdade de expressão no Brasil Ana boa noite deputado Marcel antes de mais nada obrigada por essa essa batida né vai vem para os Estados Unidos vai para o Brasil é eu acho que vai o Brasil vai a ter muitos frutos eu acredito vai colher muitos frutos com essa mobilização que todos nós estamos fazendo entre Brasil Estados Unidos e as vozes né do nosso parlamento aqui nos Estados Unidos estão ecoando sim muitos perguntando é o que está acontecendo e sem dúvida nenhuma essa coluna no Wall Street Journal que é um grande veículo aqui nos Estados Unidos é mais uma pecinha né mais um tijolinho mais uma peça nesse quebra-cabeça que nós estamos tentando montar e mostrar para o mundo o Elon Musk tem ajudado bastante nisso o Michael Schellenberger eu também falei com ele antes dele embarcar para o Brasil e confesso que eu estava receosa né olha que olha que absurdo estava com receio de acontecer com ele na chegada dele no Brasil que aconteceu com o CEO do getter em 2022 se eu não me engano quando ele ficou detido ali o Jason Miller que hoje é um dos assessores do Trump também a ele ficou detido por quatro horas na saída do Brasil ele que foi para o Brasil para ver o sete de setembro também e com perguntas e a Polícia Federal pedindo não sei se vocês lembram dos detalhes né nós o entrevistamos na época na Jovem Pan os detalhes são absolutamente bárbaros né ele contando para gente que a Polícia Federal pedindo que ele assinasse ali um calhamaço de papel tudo escrito em português os policiais federais não sabiam traduzir o que estava ali e dizendo que ele só seria liberado se ele assinasse aquilo claro que ele entrou em contato com a Embaixada Americana com o consulado americano e eles imediatamente mandaram um advogado e foi assim um incidente terrível para o Brasil para o Brasil agora nós temos outro incidente antes do sete de setembro antes do dia de ontem eu não sei se o deputado conseguiu acompanhar que nós tivemos um jogo da NFL que a liga de futebol americano no Brasil em São Paulo na sexta-feira e uma comitiva gigantesca de americanos foi para São Paulo um jogo exatamente para cobrir esse jogo que é um jogo que faz parte da liga não é jogo exibição não é jogo contando pontos para liga americana o esporte né o primeiro esporte aqui dos Estados Unidos e os repórteres americanos não conseguiram fazer o seu trabalho de postar no X no Brasil eles tinham que mandar para as esposas ou para assessores por e-mail ou por telefone ou aplicativos de mensagem aqui para os Estados Unidos para que eles pudessem postar o trabalho que eles estavam fazendo em São Paulo na sexta-feira à noite ou seja é um vexame assim de proporções históricas e aí eu queria perguntar aproveitar e queria perguntar para o Marcel a se se a deputada eu infelizmente não pude participar do jantar Marcel fui convidada também queria muito conhecê-la porque ela acho que ela precisa ouvir de todos nós o que está acontecendo no Brasil várias perspectivas eu queria suas impressões se ela tem a já a totalidade do do que está acontecendo no Brasil porque ela vem acompanhando desde aquela sessão né na Câmara aqui no House naquela comissão por causa dos Twitter Files Brasil agora mais uma pedra na liberdade de expressão com o banimento do X eu queria saber Marcel se ela está ciente por exemplo da perseguição a Starlink no Brasil o que aconteceu com os recursos financeiros da Starlink se ela tá sabendo por exemplo do Bill Ackman dizendo que o Brasil não é um território para investidores internacionais mais por causa da insegurança jurídica ela tem noção da totalidade do que está acontecendo no Brasil Marcel sem dúvida ela sabe de tudo ela é muito inteligente nós estamos realmente com uma pessoa é nos Estados Unidos nos apoiando não só ela como também outros parlamentares importante a gente lembrar que Chris Smith que é hoje o parlamentar mais antigo em atividade na na Câmara dos Deputados Americanos House que estão apoiando a causa brasileira e eu posso afirmar em relação ao que eu ouvi da Maria Ouvira Salazar que ela não só conhece muito do que está acontecendo no Brasil como ela conhece o contexto da América Latina ela foi âncora de redes de televisão jornalista é com muita experiência entrevistou até mesmo o Fidel Castro no passado então ela tem uma consciência anticomunista muito forte porque ela sabe da fonte o que significa a miséria né que esse essa ideologia levou para os países onde foi implementado sob a forma de governo e foi muito importante a gente sentir isso porque a gente sai com a a tranquilidade de ter feito uma visita produtiva é claro que alguns detalhes ela precisava entender um pouco melhor sobre como funciona hoje no Brasil ou a Suprema Corte até porque quem é conheceu o Brasil de 10 ou de 15 anos atrás vai ver que está irreconhecível o funcionamento do Supremo hoje inclusive os ex-ministros do Supremo tem posições muito divergentes aquilo que está acontecendo hoje na na corte e também foi importante perceber que o que o o o Elon Musk está fazendo e o que ele está sofrendo também tem repercutido internacionalmente de forma muito negativa para o Brasil demonstrando a ditadura de fato que a gente vi o exemplo que você deu a pouco da partida da NFL é o mesmo exemplo que eu acabei de ler também no tweet do Sam Puncher né dizendo que ele está na Ucrânia fazendo a cobertura é eu não entendi se ele tá fazendo a cobertura imagino que sim da guerra na Ucrânia mas ele no seu tweet em resposta a um tweet de uma pessoa que fala sobre a falta do x no Brasil e diz olha o que eu que eu posso dizer é que a nossa imagem está muito ruim hoje é com os jornalistas internacionais pelo que eu pude colher com os colegas aqui na Ucrânia bom pessoal é isso aí o vídeo acabou ficando longo 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 demais mas eu falei para vocês né era um vídeo que valeria a pena a gente assistir até o final o negócio tá caminhando né o problema é que a gente já já vê esse a tá caminhando faz muito tempo gente o nosso amigo vizinho aqui no verde eles estão tentando há muito tempo né a gente tá bem mais avançado do que eles nós temos chance eles não tem chance alguma a não ser que alguém vá lá busco verde e entregue aos stakes que tá dando aí uma recompensa de 15 milhas de dólares pelo verde né caso contrário lá não tem como aqui ainda há uma esperança ainda há uma chance a gente for analisar aí eu eu ontem o 7 de setembro tava vendo alguns vídeos da rede Golobolô né mostrando momentos em que ou algumas pessoas alguns representantes né disse do desfile lá não olhava para o barbudinho ou colocava a mão aqui na cara assim fingindo que tava prestando continência mas não é assim né tampando não olhava para ele porque eles tem que tem que olhar né olhando para o cara tem que olhar para cá para mostrar para o outro lado eles tem que andar olhando para o barbudinho lá ó e olhando para o barbudinho alguns estavam assim ó não tava olhando né muitos não olharam para o barbudinho então eles não tem os verdinho na mão deles ainda pelo menos ainda né negócio é eles querem ter os os chefes eles querem trocar todos os chefes do verdinho e ali é onde ele sabe que pode perder aí se eles pegar os verdinho e mesmo assim eu acho que os verdinho hoje não faria o que os da Veneza fazem né que é passar por cima das pessoas um tanque de guerra aquilo ali é crueldade nível hard né é por isso que eu acho que a gente ainda tem essa possibilidade a gente ainda tem essa chance é um processo meio demorado né tem seis anos e o Brasil está passando por isso e agora é onde a gente tá mais onde o Brasil tá mais aceso contra a tirania na verdade o start mesmo o start foi dado agora né depois desses vazamentos aí porque aí acendeu em outros países acendeu no mundo todo né o Brasil está sendo reconhecido no mundo todo por haver um tirano e acabou de derrubar a maior rede social do mundo simplesmente simplesmente isso né eu noto a maior é uma das né não é não deve ser a maior não mas é uma das maiores eu acredito que ela em breve vai alcançar esse poste aí de ser a maior mas em questão de liberdade ela é a maior né onde ali você tem liberdade para falar o que você quiser obviamente você vai arcar com com as consequências do que você fala é assim que se deve ser em uma democracia né não suspender a plataforma porque pessoas podem falar alguma coisa ou porque você pode falar alguma coisa não você tem que ser responsabilizado por aquilo que você fez e não aquilo que você pode fazer porque poder fazer todo mundo pode fazer um monte de coisa né eu não sei o que eu vou fazer amanhã ou depois da manhã eu tenho um cronograma que fala né tem um projeto montado na minha cabeça tem um arquitetônico aqui para amanhã eu vou fazer isso isso e aquilo mas eu não sei se eu realmente vou fazer isso isso e aquilo eu não sei nem se eu vou acordar né peço a Deus que me dê mais um dia de vida que me conceda essa graça aí mas a gente planeja uma coisa e nem sempre né na maioria das vezes as coisas básicas e simples que a gente planeja a gente consegue concluí-las né mas nem sempre imagina quando a gente planeja coisas maiores viagens comprar uma casa nova mentira não tenho nunca tive esse projeto passa longe de mim né longe 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 esse negócio de casa nova na verdade eu não tenho nem sonho com isso parlamentares vão protocolar pedido ter impeachment de morais nesta segunda-feira é que mais conhecido como hoje notícia do dia 8 candidato ao vereador tenta censurar show de leolins em poços de caudas o governo prevê gasto de 1 trilhão com previdência em 2025 caçarolas 1 trilhão e poderoso chefão tenta censurar em 2018 é eu li e consegui ler depois isso aqui é outra pessoa né é outra pessoa não é o mesmo poderoso chefão é um discursinho vazio por isso que eu não confio em discurso né eu não dou muita moral para discurso de ninguém eu gosto mesmo de ver as ações das pessoas isso aí fala mais do que qualquer palavra né ações falam mais do que palavras com uma certa tranquilidade vamos ver essa do Marçal aqui Marçal deixa a lista de devedores da União ao quitar dívida de 16 mil sócio de pelo menos 29 empresas e candidato à prefeitura de São Paulo promove um curso chamado guia definitivo para quitar dívidas 16 mil câmera entra em última semana de esforço concentrado antes das eleições tudo é vaiado jogo da seleção brasileira em Curitiba o cara ganhou gente o cara ganhou rapaz o povo está apelando com o cara ser mais a lógica é essa né o ganhador ele tem que ser mais aplaudido do que vaiado certo ele ganhou ele tem mais da metade da população com ele é uma coisa aí bem questionável né se eu tenho mais da metade da população comigo ou tinha que ser meio a meio entre vaias e aplausos ou tinha que ter mais aplausos do que vai né muita gente no 7 de setembro topou nesse assunto aí muita gente aí a rede esgoto falando que tinha 30 mil pessoas no 7 de setembro do Barbudinho e 45 do Bolsonaro gente essa parece uma piada isso parece uma piada eu não vou mostrar a imagem nem vídeo aqui porque eu tenho absoluta certeza que todo mundo já viu esse vídeo se não viu vai lá no tico tico digita lá 7 de setembro de 2021 22 pode dar 21 22 que vocês vão ver lá em Brasília aí coloca lá 7 de setembro de 2023 em Brasília 7 de setembro de 2023 em 2024 em Brasília e aí vocês vão fazer a comparação de vocês aí coloca também 7 de setembro na Paulista mas veja se tinha 30 mil lá é brincadeira de mau gosto 20 mil lá 20 mil lá 20 mil lá 20 mil lá